Estamos de volta e eu acho que essa daqui é minha próxima missão, hein? Não é uma das mulheres lá da Antousa, né, que eu tenho que falar? Uma das Eteras. Irina, essa mesmo. O que, Afrodite, você tem a mim? Nossa, o KSE, rapaz. Ih, devem ter raptado ela, hein? Relaxa, que eu tô no esquema junto aí. Cleio é uma mulher. Vou achá-la. Me leve ao navio. Vou resgatar, Cleio. Vambora. Vamos ficar junto com a mulher aqui, ela vai levar a gente pro navio. Ah tá, só pegar um pangaré desse? Cadê? Calma aí, mãe. O pangaré não corre tanto assim quanto o seu, não. Vambora. Tô junto, pode ir. Sai do meio, gente. Tô passando. Eu e pé de pano. Pé de pano porque eu não posso chamar ele de ventania, né? Olha a velocidade. Passando no templo, só dando uma cavalgada. Na tranquila. É por isso que eu tô aqui, é pra ajudar vocês mesmo, hein? Eu quero pegar esse tal desse tratante aí. Tem que tomar cuidado com as galinhas. Se você atropelar a galinha, ela... Ela fica no seu nível e você tem que descer a burduada nela. É uma das coisas divertidas desse jogo, né? A galinha vira um inimigo à sua altura. E aí quando você mata, ela dá a pena e ovo. Vamos lá, hein? É, já foi seguro, mas infelizmente não existe lugar seguro mais, não. Pode deixar que vai voltar a ficar mais seguro comigo aqui. A gente tá chegando perto do porto, ó. Aliás, já estamos no porto. Porto de Lequeu. É aqui? Vambora. Cadê? É aquele barco ali, é? Embarque no navio pirata. Entraga ela, salvo. O Klamour irá se o navio for destruído, tá? Então eu tenho que ir lá perto, até com o meu navio, sem destruir o outro, né? É, o jeito. Desatracar. E vamos atrás. Por que que eu não posso realizar... Ah, tá, eu tô no porto. Agora eu posso, né? Ah, não posso acelerar, não? Os caras estão indo embora. Aí, tô entrando em automática. Agora eu posso correr. O Klamour irá se o navio for destruído. Então eu não posso destruir o navio. Eu tenho que me embarcar no navio. Vamos lá. Será que eu tinha que seguir eles? Mas eu não sei também. Eu vou ficar na distância segura. Eu vou pela frente, calma. Eles me viram, mas não me viram. Agora eu não tem jeito. Mas eu não consigo sair do... Ué, eu só consigo ser atacado? Ai, que estranho. Eu não consigo sair do navio. E eu não posso destruir ele. Que viagem. Que viagem. Ah, tá. Eu não posso destruir, mas eu tenho que chegar perto disso. Pra poder salvar a mulher lá. Vamos lá, então. Vamos atacar. Tem que chegar perto de destruir. Só não posso destruir por completo. Mas como é que eu vou atracar? Ah, tá. Eu tenho que emparelhar ele, hein. Sem problema. Iniciar a abordagem. Vamos lá, hein, galera. Não deixa eu ir sozinho dessa vez, não? Vocês não deixam, não? Tome. Tome. Bora, não dá descanso, não. Ih, caramba. Caramba. O meu cara acertou tantos golpes assim, ele nem é... Nem é... Nem é aqueles caras cabulosos, mercenários. Vamos lá, vamos lá. Não dá descanso, não. Tá aí. Calma, mulher. Eu tô do teu lado. Seu barco? Você não precisa ter medo. Não estou contigo. Se eu matar a mulher, eu perco a missão, né? Sua amiga Irina me contratou pra te salvar desses homens e te levar de conta. Irina, eu encomendei esse navio para me roubar o de Corinto. Está fugindo. Do quê? Tá fugindo? Ah, é. Os caras querem matar elas, né? Eu não imagino o que 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 faz com as pessoas. As coisas que já vi. Corinto é muito perigosa. Você assustou sua amiga. Não, mas agora fica tranquila, porque como eu cheguei na cidade, vai ficar tudo de boa. Ela claramente discorda. É, mas aí vai ter que ser no meu navio, né? Serviço de acompanhante. Eu tenho que levar ela lá para... Lá para o outro lugar, né? Sete metros. Ah, tá. É a pessoa que eu tenho que ir. Caramba, mas tá longe, hein? Sculpt, Cleo, até... Ah, provavelmente vai ter alguém que vai tentar parar a gente, né? Deixa eu só dar uma olhadinha no mapa. Missões, tem missão nova, é? Não, depois eu vejo missão. Tá, a gente tá aqui. Pra onde que eu tenho que ir? Tá apontando pra cá. Onde é que é Mykonos? Eu, hein? Mas eu não aceitei a missão. Calma aí, vamos lá. Vamos dar uma olhada na missão aqui. Siga aquele bar. Não, desata, eles seriam deixados para trás. Cleo havia sido raptada e sua amiga, desesperada. Irina faria de tudo para trazê-la de volta para o Prédio Coríntio. Volte para falar com Irina no porto de Lequeu. Ah, mas eu aceitei outra, né? Alex aceitou a tarefa de levar Cleo muito longe, assim, cumprindo seu desejo de deixar Coríntia para sempre. Tá, primeiro eu levo a mulher, então? Ah, vamos lá. Mas aqui não tem saída, velho. Vamos lá. Atenção foi pra direita, né? Ah, vou ter que dar essa volta toda? Uai, que viagem. Eu já estou no lugar que eu tinha que estar. Calma aí, então. 7 mil, né? Escote o quê? Vamos falar com a mulher. No porto, lá. É, mas eu tenho que... Caramba, tá complicado isso aqui, velho. O jogo não está ajudando muito, não. Aqui, ó. Ah, marquei. Não dá a volta de novo. É, eu sei que eu falei com a mulher e tal, mas eu tenho que falar com a outra no porto, lá. Que está me esperando, inclusive. Tem que dizer pra ela que eu vou levar a outra lá no... No Mykonos. Eu nem sei onde é que fica. É, vamos de viagem rápida aqui, né? Não sei não. Se eu descobrir onde é que fica esse Mykonos, essa cidade de Mykonos aí. Aí depois eu faço a viagem pra lá, olha. Ali, ó. Dá pra tracar ali. Eu só tenho que falar com a mulher. Zona neutra. Eu tô ligado que é zona neutra. Vem aqui. Calma aí, ô Cleio. Cleio, sei lá. O nome dessa mulher. Só vou falar com a sua amiga ali, sua brother. E já já a gente volta pra eu te escutar. O lugar fica pra lá, velho. Longe. Seja essa cantoria aí, maluco. Não tem motivo pra ficar cantando assim, não. Segura a onda. Aí, ó. Sua amiga tá ali, mas ela não quer vir pra cá mais, não. Já fiz o que eu tinha pra fazer. Agora tem que escutar ela lá pra baixa da égua. Vamos lá, Ludin. Faz comigo, não. Cadê a Cleio? Ela não quis mais voltar. É, se foi-se. Ih, ela vai tá sozinha. Vamos pegar ela. Tá, ainda tem uma missão de levar a doidinha lá pra esse lugar aqui. Vamos lá, mapa. Ó, tá apontando pra cá. É aqui? Será que dá pra... Eu não sei se quando eu tiver numa drastaléia eu consigo me teletransportar pra lá, né? É claro que não é um teletransporte, assim. Você entendeu, né? Deixa eu ver se eu consigo ou não. É. É, não dá pra falar com ela. Só vamos desatracar o navio. É, eu tenho que sair da baía, né? Não dá pra fazer o que eu quero fazer estando aqui. Saquear. Beleza. Um deslocamento rápido eu ainda não posso. É, eu sei que eu caminha pra lá, mas eu tenho que sair dessa... Ó, passando o avião aqui atrás. Eu tenho que sair dessa baía aqui, né? Agora sim. Agora a gente vai ver se eu consigo ir pro local numa viagem rápida. Pai, não consigo. Não tem outro porto aqui, não? Só tem esse porto. Tá de brincadeira que só tem um porto, velho, aqui perto. Ah, não. Tem outro aqui. Ah, mas eu não posso ir de um lugar pro outro. Assim. Pelo menos não tão rápido. Caraca, isso aqui eu vou ter que dar... Vou ter que dar a volta aqui por trás, velho. Bom, galera. No próximo vídeo, então, a gente volta. Até lá. Valeu. Tchau. Tchau. E aí E aí Tchau. Não, 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 não